A vida de blogueirinha? Adoro! Também! Agora a gente gosta mais de blogueira famosa, amiga. É verdade. Gente, tá aqui, pra quem não conhece, mas a filha dela vocês conhecem, hein? Conhece sim. Odara Salsicha! Odara Salsicha! Você não viu o colesto aqui que tá na tela agora? Bafônica, meu amor, não é bafônica? Linda, gostosa. Ela arrasa no Instagram. Isso aqui é Fernanda. Que é figurinha, é influencer nela, que está por trás da personalidade de Odara. Estou tentando. De uma grande brincadeira, o Instagram da Odara bombou, de repente. E como que você fez pra bombar no Instagram? Porque tem muita gente, gente, que segue a gente no Instagram, que começa pelo Instagram, né? Pra ganhar patrocínio, pra crescer. Começa assim, ah não, eu quero registrar os momentos bonitos do pet e tudo, pra guardar de recordação. Verdade. Mas depois quer ganhar os brindes, os petiscos, né? Quem nunca, né, gente? E como é que faz pra crescer? Então, eu tenho todo um preparo, tive todo um preparo, ainda tô fazendo curso, é óbvio, né? Você fez um curso, existe curso pra isso? Existe curso pra isso, você não sabia? Não. Gente. É porque eu achei que assim, eu comecei porque eu sou doida mesmo, né? Matilha Brasil. Olha, gente, que legal. Muito legal. Então você aí quer começar o Instagram pet? Sensacional. E ele é só pra pet, isso? Só pra pet. É um treinamento para quem quer fazer o Instagram pet. Só pra pet. É bacônico. É bacônico mesmo, gente. Depois a gente pode até tirar um dia pra falar melhor, me preparar e conversar mais a fundo sobre isso. Que eu acho que seria interessante. Sim. E como é que você conseguiu, Feia? O primeiro patrocínio? Como que você fez? Como é que foi crescendo? Assim do trabalho da Odara? Então, assim, o trabalho da Odara foi uma... A minha filha criou o Instagram dela, né? Que futuramente eu quero ver se consigo fazer um canal ou me vir por lá. Alguém sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Pra Odara aparecer mais. Odara é influencer, gente. Gente, foi do nada. E é uma calhinha, é um cãozinho carismático. Ela é estressada, mas ao mesmo tempo ela é muito carismática. Ela... Ela é muito fotogênica. Fotogênica. Então, a gente consegue... Mas a mãe dela também é bem relacionada, né? Ela é administradora de grupo de engajamento. E, por sinal, o primeiro de tudo foi o primeiro grupo de engajamento que eu entrei foi o engajamento pet dance. É que nós duas somos, né? Isso. E a gente tá lá, gente, toda semana no engajamento pet dance, entendeu? Sim. Que é arrombando os cabelos. Não sei o que a gente quer matar mais, né? São os participantes. São as vezes... Né? Bolas de multirão de engajamento. Mas, então, a gente faz parte, a gente é administradora do engajamento pet dance. E é uma outra forma também de você bombar o seu Instagram. Bastante. Entra lá no perfil do Instagram engajamento pet dance. Se inscreve. E tira as dúvidas, se inscreve. Fala com as administradoras. Todo mundo vai te dar um suporte. Todo mundo vai poder conversar com você. Você vai saber o que você... Qual é a proposta do grupo? Eu não vou ficar falando muito não, porque vocês têm que entrar pra conhecer. Têm que entrar pra conhecer. Têm que entrar pra conhecer. E ganha, assim, muito curtido, porque, assim, pra vocês que querem usar no Instagram pra conseguir um patrocínio, não sei o que, tem que ter engajamento. Muito. Porque, assim, tua mãe, teu pai, teus amigos, curte um dia, curte outro, porque eu acho bonitinho. Mas, assim, não dá um fluxo. É todo um trabalho em cima. É todo um trabalho mesmo. É um trabalho sério, gente. Então, precisa de todo um fluxo pra empresa gostar. Se não é só achar o seu cachorro bonitinho. Não é só isso. O cachorro tem que ter a personalidade. Você tem que mostrar aí pros seus seguidores a personalidade e seu pet. Não é só a pessoa. Sim, existe um influenciador pro ser humano. Mas isso é uma característica forte pros pets também. Ele ter carisma. É o mercado que mais cresce no Brasil, né? Exatamente. Tem muito mais cachorro do que humano. Você é dona, Tiet. É verdade. Então, assim, as pessoas, elas querem, assim, se identificar. Não só com outros donos de cachorro que tem pets também muito carismáticos. Assim, nossa, brinca desse jeito. Eu também brinco. Que legal. E também com profissionais, né? Claro. Pessoas que entendam, né? Esse amor pelo cachorro. Eu ainda tô engatinhando nisso tudo porque foi uma coisa muito... Foi uma surpresa. Até porque a Odara não tem tanto... Não tem tantos seguidores. Ela não tem nenhum ano ainda de... Mas ela já conseguiu patrocínio. Já, já tem. Então, assim, é... Muitos, isso aí agora é uma característica do mercado, tá? Sim. Muita gente não quer mais aquele pet que tem lá 100k, 200k. Não. Entendeu? Isso tem que ser importante. Sim. Mas o importante é você criar a personalidade do seu pet. É mostrar você saber o que o seu público quer ver do seu pet. O que você quer mostrar pra ele? O dia a dia? O banho? A forma que você aborda os seus seguidores. Isso também é importante. A forma que você conversa. Quem conversa não é a Fernanda. É a Odara. É a Odara. É a Odara que faz. Eu faço o personagem da Odara. Entendeu? Eu sou a Odara conversando, mas a imagem é dela. Sim. Entendeu? Então, isso tudo tem... Isso tudo é trabalhado. A foto que você vai tirar. Você não precisa também ser um profissional. Às vezes tem dicas de iluminação, de postura, de como você tem que deixar o pet. É um petisco longe. É um fundo liso por trás. Existe vários... Não mostrar sem sujeira, né, gente? Exatamente. Não vai mostrar com o rodo, pano de chão, cabelo de carne. Aí... Faz um, né? Vamos fazer um trabalho diferente, né? Bota um cenáriozinho. Bota em cima de um sofá, de uma rua, atrás de um bar de plantas, um negócio bonito. É, eu gosto disso. É, opa, né, gente? Eu não conheço aquele pano susto, aquele quintal... Aquele quintal bagunçado, né, gente? Só porque tem essa galera. Tem sim. Aí depois reclama, não consigo patrocínio. Como que vai conseguir patrocínio? Eu não consigo falar com gente grande. Não dá, né? Mas é, gente. Mas assim... É isso, gente. É... Eu acredito que depois a gente consiga sentar. Ah, aqui já são meios iniciais pra você aí que quer ter um Instagram pet pra começar a bombar. Então, ó, vai lá na Batilha Brasil. Engajamento 710. E cresce. Vamos, meu amor, cresce. Vamos crescer. Vamos bombar. Ó, ó. Fê, muito obrigada por estar aqui. Amo você. Eu amo. Eu também. Ó, meu Deus! Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.